Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Governo neste Orçamento para 2021 vem dar continuidade a muitas medidas adotadas desde a anterior sociedade e bem, bem como consolidar medidas já desenhadas no Programa de Estabilização Económica e Social. Sendo um dos focos o apoio às famílias, a criação de mais respostas às pessoas mais vulneráveis, combate às desigualdades, combate à pobreza e discriminação, proteção social adequada e requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais. Este é, ainda neste Correr Ano Terceiro, somente analisado e a ser votado, mas fruto também da situação vivida com o surgimento da pandemia Covid-19 e até a calendarização própria e ao cenário de incerteza e de crise socioeconómica que esta pandemia trouxe. Assim sendo e seguindo uma ordem cronológica, pergunto assim sobre o ponto de situação de duas medidas inseridas ainda no orçamento deste ano corrente e que diz respeito à primeira à aposentação dos trabalhadores do matador da região autónoma da Madeira, podendo estes requerer a passagem a esta situação de aposentação, assim que atinge os 55 anos de idade, e a segunda ainda relaciona-se com uma questão aqui já referida, mas que importa ser reforçada pelo facto de ser uma questão de elevada importância para as pessoas com deficiência e, portanto, em que fase é que se encontra a avaliação das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência, com incapacidade igual ou superior a 60%. Já no que respeita ao orçamento para 2021, está plasmada realmente uma preocupação no sentido de desenvolver programas de autonomia e qualificação das pessoas com deficiência ao longo de toda a sua vida. Neste orçamento podemos constatar uma contínua aposta no modelo de apoio à vida independente, e, portanto, o que é que podemos aferir das avaliações realizadas até ao momento sobre esta medida e que evoluções já foram alcançadas no sentido de definir um modelo final. Também que projetos estão previstos para 2021 ao nível da acessibilidade física nos serviços públicos, como, por exemplo, nos transportes, na via pública, sendo objetivo deste Governo, claro, a contínua iluminação de barreiras arquitetónicas. Bem como, também, o que é que se prevê na acessibilidade à informação e à formação na área digital, estou quase a terminar, com um olhar em especial para as pessoas com deficiência. Por fim, o que se espera deste novo projeto, e penso que seja clarificado, relativamente à Agência de Empregabilidade a Valor T. Obrigada.